Fala meu povo, e olha só, estou de volta com o programa da Mira, quero agradecer a sua audiência, era aqui no baixinho, vou voltar no baixinho aqui, vamos fingir que eu estou voltando de novo, beleza? Fala meu povo, estamos de volta com o programa da Mira, quero agradecer a sua audiência, e olha só meu povo, na zona leste a polícia militar vem realizando um projeto aí chamado Formando Cidadão, que transforma a vida de jovens que vivem em situação de risco, e dá uma nova alternativa a cada um deles. Acompanhe com o Vanderlei Modesto na tela do Na Mira. Esse é o Ender Omey, 16 anos de idade, ele é morador do bairro São José, zona leste de Manaus. Aos 12 anos, ele foi adotado por um traficante e se tornou entregador de drogas. Em 2014, ele conheceu o programa Formando Cidadão e tudo mudou na vida dele. Porque eu descobri que essa vida não é mais para mim, e tentei parar e não consegui. Eu descobri que o Formando Cidadão é a única opção de vir, fui indicado pelos meus colegas, me incentivaram a vir, e eu vim aqui para me ver se eu mudo. Dessa porta para dentro... Dessa porta para dentro, sou outra pessoa. O programa existe há 22 anos. O objetivo é instruir jovens com idade entre 12 e 18 anos das comunidades carentes de Manaus, para que saiam do mundo da droga e da violência. Frente para a esquerda! Formando sentido! Atualmente, 600 jovens são atendidos em todo o estado, e a maioria tem o sonho de ser militar. Quero ser um tendente, um coronel, um comandante da marinha, da polícia. Eu quero ser futuro engenheiro naval. Eu quero ser policial militar. Em Manaus, o programa funciona no CPA Leste. De 7h30 da manhã às 11h30. Às segundas, quartas e sextas-feiras, os alunos têm aulas de música e educação física. Dessa e quinta, as atividades esportivas são realizadas no SESC Senat. Aqui são ministrados em diversas atividades para auxiliá-los na formação, tanto do seu caráter, um reforço escolar, atividades esportivas, ordem unida militar. Aqui também eles são encaminhados para curso. O programa está fechando uma parceria agora com o SENAC. E essa semana eles serão encaminhados para fazer o curso no CPA Norte. E dessa maneira, a polícia militar vem contribuindo aí na prevenção da criminalidade dentro dessa faixa etária. Coisa muito legal, muito legal mesmo. Você viu aí, né? Mudando vidas. Ó, polícia militar não é só tiro, bomba não, minha gente. Tem também projetos como esse, que estão engajados com outros projetos da Secretaria de Segurança Pública. E é isso que nós queremos mostrar aqui também na tela do Namira. E nós vamos mostrar para você em diversas matérias, tá certo? Quero agradecer também o comandante do CPA Leste. Eu esqueci o nome dele, minha diretora. Qual é? Clédemy, comandante Clédemy, rapaz. Rapaz, quero mandar um abraço para ele, para todo o pessoal lá do CPA Leste. Tá certo, minha gente? 11 horas da manhã, primeiro na Mira da Semana. Tá acabando hoje. Prometo que para você os camaradas vão estar mais alegres, mais dispostos aqui, tá certo? Vou conversar com eles daqui a pouquinho. Tô brincando, minha gente. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na Mira. Quero chamar aqui o meu amigo Alex Costa. Ele que vai estar apresentando o programa agora, durante todo esse mês aí. Olha aí, o camarada é bonito, né, bicho? É a melhor coisa do mundo é encerrar, tirar o Luiz de cena e colocar um camarada como esse, né? Conversa, Luiz. Olha, Luiz, é um desafio e tanto, né? A Márcia Lasmá de férias no United States, porque ela é dessas, né? Ela foi para longe, Luiz. E deixou a mim com essa responsabilidade de trazer informação e de interagir com a comunidade aqui no Agora. Eu tô muito feliz com isso, Luiz. Tá certo, meu amigo. Bom programa pra você. Abraço. A gente se vê. Muito obrigado.